E o Rio de Janeiro se tornou o estado com a gasolina mais cara do país O Fernando Davi explica melhor pra gente Com 20 anos de praça, esse taxista nunca teve que trabalhar tanto para conseguir pagar as contas De domingo a domingo, não tem folga, porque se você folgar um dia não tem com o que pagar o combustível É a segunda semana seguida de alta Segundo a ANP, o preço médio do litro da gasolina subiu de R$ 6,59 no início do ano Para R$ 6,66 O diesel subiu ainda mais, de R$ 5,33 para R$ 5,50 A gente corre, mano Tem que sofrer Tu bota R$ 25 a 3 litros Pô, 3 litros eu vou na barra e volto Então a gente vê que o prejuízo é só no nosso bolso E o estado que o motorista precisa gastar mais para conseguir O litro da gasolina comum por aqui já está sendo vendido em média A R$ 7,20 E a partir de fevereiro termina o congelamento do ICMS O imposto cobrado pelos estados O que pode impactar ainda mais no preço dos combustíveis Se você me perguntar por que subiram É oferta e demanda e questões geopolíticas, entendeu? A atividade econômica que cresce, que decresce O que mais preocupa os consumidores É a falta de previsibilidade Toda vez que vem no posto É um resultado diferente E sempre mais Nunca menos, nunca menos, nunca menos Então a gente vê que a partir de fevereiro termina o de Obrigado.